Deus abençoe você e sua família nesta terça-feira, te dando muita vida, saúde, paz. Abençoe sua história e que este dia seja repleto das graças do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo para que através dessa léxido divina, da leitura orante, os frutos do Espírito possam ser abundantes no seu coração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje e com esta leitura rezarmos, estarmos na presença de Deus, descansar o coração e encher a nossa alma das bênçãos do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28. Não se esqueça que no início do vídeo tem sempre as citações das leituras. Primeira leitura, salmo e evangelho, tá bom? Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Vamos lá. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos andavam. Andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe. Vede, por que fazem eles um sábado que não é permitido? Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes eram permitidos comer, e o deu aos seus companheiros. E dizia-lhes, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o filho do homem é Senhor também, do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Gente, nós mais uma vez encontramos Jesus aqui no embate com os fariseus, doutores da lei, escribas, sempre. Isso acompanhou Jesus durante toda a sua vida pública, né? Como Jesus era questionado, como Jesus era perseguido, como Jesus era interpelado por esse grupo de pessoas, por esses grupos. Como é terrível, né? As pessoas querendo prejudicar Jesus, o tempo todo armando para ele, o tempo todo julgando. Esse tipo de pessoa sempre tem ao redor de Jesus e ao redor dos cristãos também. Pessoas que vão ficar reparando você, querendo julgar você, querendo o tempo todo, talvez, preparar uma queda para você. E como é triste, né? Como é triste ter essa realidade na nossa vida. Mas elas existem, essas realidades existem. Pessoas que armam para a gente, pessoas que não vê a hora da gente ter uma queda, um erro, para jogar na nossa cara, ah, você não é da igreja, você não é de Jesus, você não é a pessoa que fala tantas coisas bonitas, você não é um missionário, né? Já logo para tacar a nossa cara e para oprimir a gente. Então Jesus, mais uma vez, já foi interpelado sobre a questão do jejum, sobre a questão do lavar as mãos, agora os seus discípulos estão colhendo espiga no dia de sábado para matar a fome, porque eles estão caminhando com Jesus. E aí vem eles e falam, você não fica incomodado, não, de ver seus discípulos fazendo o que não pode em dia de sábado? Não é segundo a lei? Então, sempre colocando a lei em primeiro lugar. Sempre colocando a lei acima do amor. Está tudo errado isso, porque a verdadeira lei é o amor. Então, quando Santo Agostinho, por exemplo, falou, ame, faça o que quiser, imagina o que causou na época dele isso, ame e faça o que quiser. Como assim ame e faça o que quiser? Não podemos fazer o que queremos? Porque quando você ama, você não vai fazer mal a ninguém. Quando você ama, você não vai querer o mal de ninguém. Então, a verdadeira lei é o amor. O amor nos faz livre, o amor nos coloca na condição da vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus, que amemos uns aos outros, que amemo-nos uns aos outros e que respeitemo-nos uns aos outros. Que o amor de Deus triunfa em nosso coração. Mas as pessoas demoram para entender isso. O cumprimento da lei não é nada de errado. Claro que temos que cumprir a lei. Mas o que adianta cumprir a lei e deixar de fora o amor? Porque o verdadeiro cumprimento da lei é o amor. Não foi o que Jesus ensinou em Mateus 7, 12? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Esta é a lei e todos os profetas. Então, para para pensar na profundidade disso. Jesus também disse essa frase. Eu não quero sacrifício, eu quero a misericórdia. Para dizer o quê? Não adianta sacrifício sem misericórdia. Não adianta a lei sem a verdade. Não adianta a lei sem o amor. Isso tudo é vazio. São Paulo vai dizer a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque a lei, pela lei, só por ela, ela não vai salvar ela. O amor é verdadeiro. O cumprimento da lei é o amor e exercício. Então, o Senhor está fazendo isso. Agora, Jesus é especial demais, né? Ele é maravilhoso. Então, quando eles perguntam, os seus discípulos estão fazendo tudo errado. E Jesus falou assim, não, vocês não estão entendendo? Vocês não lembram de Davi, que comeu o pão da proposição? Que só os sacerdotes podiam comer? Ele comeu e deu aos seus companheiros. Porque eles estavam necessitados, estavam morrendo. Estavam precisando de comida naquele dia. E só para vocês saberem, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Porque o sábado foi feito para o homem. O homem foi feito para o sábado. Não, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Não, ou seja, parece que então o homem foi feito para o sábado. O dia é mais importante do que o homem. Não, o homem é mais importante, né? Ou seja, o amor precisa triunfar. E eu não estou dizendo com isso que a lei não presta, que a lei não tem que ser cumprida, que a lei... Não é nada disso. É só para dizer que o lugar da lei é o lugar da lei. Mas ela precisa ser precedida pelo amor verdadeiro. O lugar da prescrição, do preceito, tem o lugar dele. Claro que tem, só que precisa ser feito com amor. Uma oração tem que ser feita com amor. Ir à missa com amor. Cumprir os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Claro que tem que cumprir. Cumprir as leis civis, tem que cumprir, mas tudo pelo amor. Se a gente não vive pelo amor, nada tem sentido. Então é muito importante a gente ter essa certeza dentro do nosso coração. Tá bom? Vamos rezar e pedir isso a Deus. Preencher nosso coração de amor é o que eu sinto pedir nesse momento. Porque senão a gente vai viver uma mentira. E vai viver pressionado e amaldiçoado, na verdade. Porque a lei de Deus é o amor. Sem o amor eu não sou nada. Não é isso que é o hino da caridade de São Paulo? Sem o amor... Como um símbolo que retina isso. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos e do céu, se eu não tiver amor de nada serve. De nada serve. Nada do que eu faço serve. Nem a lei serve. Então que o amor reine em nossos corações. Senhor nosso Deus, Tu que foste tantas vezes perseguido, apurrinhado, como dizem os nortistas, né? Oh meu Deus, gente, o Senhor foi tão apurrinhado, o Senhor foi tão perseguido, o Senhor foi tão interpelado, o Senhor foi tão incomodado pelas pessoas, pelo cumprimento da lei, e o Senhor trouxe a lei para o amor. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, talvez alguém esteja rezando à tarde, então nesta tarde ou à noite, este momento em que esta pessoa está rezando o Alexio Divina, enche os nossos corações com o Teu amor, Jesus. Muito amor, muito amor. Tanto amor que nós possamos cumprir de fato a lei, que nós possamos cumprir de fato a verdade, que nós possamos viver a misericórdia, que nós possamos viver a alegria do amor, de fazer por amor, de viver o amor, o puro amor, o amor que nos eleva à condição de filhos. Dê-nos a graça de amar, sinceramente, e não vivermos a lei pela lei, porque a lei pela lei, ela não vai nos salvar. O que salva é o amor, que nos leva ao cumprimento, sim, da verdade, da prática justa, do sacrifício, da lei, mas pelo amor. Dê-nos a graça de buscar os interesses do próximo, mais do que o nosso. Dê-nos a graça de levar o nosso irmão ao coração, e não colocar ele simplesmente dentro da lei só. Dê-nos a graça de ver as necessidades dos outros, e saber que essas necessidades estão além de qualquer compromisso humano. Obrigado, Senhor. Nós temos a certeza de que o amor reinará em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Deixe o seu coração contemplar. Por um instante, fique em silêncio, contempla. Contemplar é você perceber a ação de Deus em você. Perceba o amor de Deus crescer no seu coração, e aí depois da contemplação vem nossa ação. Qual vai ser nossa ação do dia? Renunciar os nossos interesses para socorrer o irmão primeiro. Ó, pensa como isso é profundo. São Paulo fala assim na carta aos colossenses, aos felipenses. Se me resta alguma consolação no Senhor, a consolação que eu quero é que cada um busque o interesse do próximo, não o seu. Busque, ó, olha só, vou renunciar os meus interesses e buscar o do próximo primeiro, do meu irmão. Assim o marido deve fazer com a esposa. Faça aquilo que é para a tua esposa e vice-versa. Aí você vai falar, ah, mas vou renunciar os meus interesses e quem vai fazê-los? Olha, se a gente renunciar pelo outro e o outro renunciar pela gente, tudo vai dar certo, tá bom? Faça isso, busque o interesse do próximo. Como uma mãe faz, você vê como uma mãe é? Um pai, sempre buscando pelos filhos, tudo pelos filhos, né? Lá em casa esses dias eu estava conversando com o Adriano aí, isso é tudo pelos nossos filhos. A gente faz, é pelos filhos, é pelos filhos, no final das contas a luta é por eles. Então busque o interesse do próximo. Não estou falando para você esquecer de você, não ter amor próprio, não fazer as coisas para você, não quer dizer nada disso. Porque no mundo de hoje, quantas mensagens enganosas, né? Falando, pense em você primeiro, faça você, seu gosto, faça o que você quer, tem que ter tempo para você. Tudo isso é verdade, tem que ter tempo para você mesmo. Mas o amor de Deus está acima de tudo isso. Cristo veio por nós. Também vivamos pelos outros para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, tá bom? Que Ele esteja do teu lado para te orientar, para a frente, para te guiar atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar, e dentro de ti, para te conservar. E eu te espero aqui amanhã, abençoado. Posso te pedir uma coisa? Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para todos os seus amigos, familiares, nos grupos aí do WhatsApp, tá bom? Manda para todo mundo, para o canal crescer cada dia, e deixe um comentário aqui, pode ser o seu pedido de oração para a gente rezar por você no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 O meu deserto florirá